Fala futuros diplomatas, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Hoje eu vou gravar uma aula na qual eu vou apresentar para vocês um roteiro de preparação para o CACD E além disso eu vou apresentar também a forma como eu trabalho com os meus mentorandos A partir de uma ferramenta chamada Trello A ideia aqui é simplesmente organizar os seus anos de estudo Você vai passar no mínimo um ou dois anos de estudos E se você não se organizar e mesmo assim conseguir passar Você vai demorar uns 4, 5, 6, 7 anos de estudo Muita gente não vai se organizar e também não vai conseguir passar Então quando você faz um planejamento e organiza os seus estudos As suas chances de aprovação elas triplicam Há um estudo naquele livro chamado Quando do Daniel Pink Onde ele fala, no qual ele fala da importância do planejamento Para a consecução, a realização dos seus projetos profissionais Então o que nós fazemos aqui é exatamente isso Realizar um planejamento muito minucioso Para que você consiga seguir este roteiro E não ficar perdido ao longo da sua preparação Muitas vezes acontece o seguinte com o sujeito Ele está se preparando, ele está começando a se preparar E, como sempre, de forma desorganizada Aí ele vai lá e faz uma prova para o concurso dele Para o CACD, para a magistratura, para o Ministério Público Seja lá para qual concurso for E ele tira lá a primeira prova que ele faz Então ele nem tem muita expectativa de ser aprovado E de fato ele não é aprovado E tira uma nota lá, sei lá, vamos chutar aqui Uma nota 65 Aí ele fala, beleza, para mim que estou começando É uma nota boa Aí ele passa mais um ano se preparando Certo de que no ano seguinte ele vai ser aprovado E aí ele tira 62 Na primeira tirou 65 Na segunda ele tira 62, 61, às vezes 59 Então, aí o cara senta e chora Porque, na verdade, ele perdeu praticamente os dois anos de estudo dele Mas por que isso aconteceu? Porque ele estudou sem planejamento Ele estudou só naquela ânsia, naquela sede de pegar matéria nova Pegar matéria nova, pegar matéria nova E ele não fez a manutenção, não fez a revisão Enfim, em síntese, muito simples Ele não se planejou e não organizou o processo de aprendizagem dele Ele não organizou o processo de aprendizagem dele Então, eu tenho aqui esse roteiro E eu vou apresentar para vocês esse roteiro Quanto mais organizado eu sei o estudo Maior é a sua garantia de aprovação Se você não conhece, a ferramenta que eu uso aqui com os meus mentorandos Com aqueles candidatos ao CACD Que eu acompanho de forma personalizada Então, eu tenho aqui esse Trello O Trello é um aplicativo Você entra no Google, procura Trello Faz a sua conta E você tem o seu Trello lá No caso dos mentorandos Os candidatos que eu acompanho de forma personalizada Eu tenho a minha conta, ele tem a conta dele E o que eu faço? Eu pego essa planilha Que você está vendo aí na sua frente O que eu chamo de planilha matriz E eu duplico Duplico Crio uma planilha com o nome dele Então, planilha lá João CSD João CSD Ana CSD Tereza E depois Eu compartilho com ele essa planilha Do jeito que ela está aqui Essa planilha não Esse quadro aqui Compartilho com ele E tudo que ele fizer nesse quadro Eu também vejo Eu também vou acompanhando Então, só para você entender a lógica disso aqui Aqui nós temos um quadro Ele chama de quadro Aqui está escrito quadro Outra coisa Antes da gente começar Vocês vão ouvir um cheadinho aqui Que é o ventilador O ar condicionado Estão ligados aqui Porque está um calor infernal E não tem jeito Se eu gravar sem o ventilador E sem o ar condicionado Daqui a pouco eu estou Suando Com um certo mal estar aqui Vai ficar um pouco desagradável Para mim Então eu preferi gravar Nessas condições Um pouco mais agradáveis Com o ar condicionado ligado Apesar desse cheadinho Que você vai ouvir Tá bom? Isso não vai atrapalhar em nada A nossa aula aqui Muito bem Então vamos lá Esse aqui é portanto Um quadro Que eu compartilho Com os meus mentorandos E esse quadro aqui do Trello Esse quadro do Trello Ele é constituído por listas Então eu tenho aqui a lista Eu tenho a lista de planejamento Eu tenho a lista dos pontos do edital Então aqui no planejamento Você tem todas as fases Tudo que nós vamos fazer aqui Juntos E todas as minhas orientações Para você Depois temos aqui os pontos do edital Então, está vendo esse verdinho aqui? É língua portuguesa Então o rosinha aqui é É inglês Depois o amarelinho é História do Brasil Se eu puser aqui o O mouse em cima Aparece que é inglês Se eu colocar o mouse aqui Aparece História do Brasil Está vendo? Mas se eu clicar lá Ele vai abrir E fica História do Brasil Inglês Vai aparecer todas Todas as classificações aqui Mas aí até ela fica muito poluída À medida que você vai pegando o traquejo Você vai saber de cor Quais são as cores De cada uma das disciplinas Então aqui você tem todos os pontos Você tem todos os pontos do edital aqui Do edital de 2018 Tá bom? Muito bem Depois você tem aqui uma outra lista Depois você tem uma outra lista Com vários cartões Então cada quadradinho desse aqui É um cartão Então olha só Temos o quadro inteiro O quadro é constituído por listas E as listas São constituídas por cartões Então eu tenho aqui a bibliografia Essa bibliografia Ela é inspirada Na bibliografia É oferecida Pela própria Black Examinadora Depois de 2010 Os próximos editais Vieram sem o guia E sem portanto Essa orientação bibliográfica Mas até hoje Esta bibliografia Que a maioria dos cursinhos segue Esta bibliografia É uma bibliografia Matriz Digamos assim Uma bibliografia É uma bibliografia Que serve de orientação Para todo mundo se preparar Ok? É óbvio Que de 2010 pra cá Nós tivemos a publicação De muitos outros livros Tem livros aqui Tem textos que são clássicos Você jamais vai deixar de ler Casa Grande Sem Zala Raízes do Brasil Você não vai deixar de ler isso A gramática Você vai ter que ler Obviamente Estudar uma gramática Já com um novo acordo ortográfico Isso é isso É óbvio Tá bom? Muito bem Depois eu tenho aqui Por minha conta própria Eu coloquei aqui Uma filmografia Essa filmografia Eu encontrei parte dela Na internet Então um dos grupos De whatsapp Que eu entrei Alguém compartilhou Essa filmografia E eu coloquei Essa filmografia aqui Só que Ela não está Exatamente do jeito Que eu encontrei Eu coloquei Eu também tenho Uma videoteca enorme Aqui Além da minha biblioteca Que tem mais de 3 mil livros Eu tenho uma videoteca Com talvez já uns 800 Ou talvez até Quase mil filmes já E eu coloquei Alguns textos aqui Então Só pra você ter uma noção De como funciona Essa estrutura Eu vou usar a filmografia Como exemplo Só pra você entender Como que é O uso do trelo Então Então eu tenho aqui A filmografia Tá E aqui veja só Aqui eu tenho um filme A Missão Aqui as guerras guaraníticas Então O filme A Missão Trata Das reduções jesuíticas Das reduções dos jesuítas Aqui na América do Sul Então Aqui nesse assunto Guerras guaraníticas Eu só tenho aqui A Missão Eu poderia ter colocado Também aqui O filme Anchieta Com Nila Torraca Tá Então Eu vou assistir o filme Eu posso pôr aqui A data Data de entrega Aqui eu posso pôr a data A data que eu assisti o filme É Fevereiro, janeiro Hoje é 31 de janeiro Então vamos supor Que eu assisti o filme hoje Tá Aqui ó Assisti Cliquei aqui Assisti o filme hoje Posso colocar aqui As horas Vamos pôr aqui Que eu assisti hoje As As 20 horas Tá bom Então tá assistido o filme E aqui eu posso fazer Uma espécie de Resumo do filme Né Então os atores são O Jamie Irons E o Robert Neniro Então O conflito O conflito da Da metrópole Com as Reduções Jesuíticas Por que que houve esse conflito aqui? Isso não tá claro no filme Mas as reduções dos jesuítas Nas quais eles protegiam Nas quais eles protegiam os índios da escravidão Essas reduções Aqueles Como se fossem uns fortes Aquelas cidades Aquelas cidades organizadas pelos jesuítas Elas eram mais desenvolvidas e mais ricas do que muitas metrópoles europeias Isso começou a gerar um conflito comercial E foi basicamente em razão disso Que aquelas reduções do filme A missão Foram destruídas Tá bom E depois tem toda a história lá do conflito Do conflito espiritual Do padre Gabriel Que não queria lutar Era uma espécie de pacifista Depois o padre Mendonça Que era um antigo mercenário Um antigo caçador de índios E ele optou pela Pela luta armada Pela defesa armada Das reduções Ele foi lutar Portanto Mas aquilo foi uma tragédia Para os índios E para os jesuítas Bom, de qualquer forma É um filme Podia ter sido qualquer um dos filmes aqui Eu tenho uma simpatia para esse filme Porque eu fui jesuíta Por quase 10 anos Lá eu estudei muito Foi um tempo muito bom na minha vida Mas isso também não interessa Isso aqui é só curiosidade Muito bem Aqui é o Brasil século XIX Então vamos ver o que tem aqui no Brasil século XIX Olha só Eu coloquei aqui Três filmes aqui dentro Calota Joaquina Mauá O Imperador Memórias Póstumas de Brascubas Esse filme Memórias Póstumas de Brascubas Eu não vi Não conheço esse filme De qualquer forma Calota Joaquina Com a Merita Severo Então você assistiu o filme Clica aqui Assistiu o filme Clica aqui Assistiu o filme Clica aqui Tá bom? Nesse caso aqui A data da entrega É quando você concluiu de assistir Concluiu Concluiu Todos os filmes Todos os filmes da lista Tá bom? Eu vou tirar daqui Eu vou Não vou deixar marcado Depois eu vou ter que desmarcar de novo Pois bem Mas o importante É fazer esse movimento aqui Isso que é importante Você concluiu Um cartão A tarefa do cartão Você pega E passa ele pra próxima etapa No caso do filme Não tem próxima etapa No caso do filme Ele já é Um cartão concluído Ele já é uma tarefa concluída No caso Desse aqui Brasil Século XIX Ele só vai pra lá Olha só Vamos ver como que ele fica aqui Ó Tá vendo? Dois de três Dois de três Então eu já assisti dois Dois filmes De uma lista de três filmes Então Eu consigo agora Eu terminei aqui agora De assistir o filme Assistiu o terceiro filme da lista Ok Acabei de concluir o cartão Posso colocar aqui a data Se eu quiser Posso concluir a data Concluir aqui Tá? Concluído E Fecho E levo ele pra cá Ó Levo ele lá pra Pra fase de Conclusão Então o princípio O princípio de uso Do Trello é esse Eu tenho aqui Todas as tarefas Que precisam ser feitas Ok? Todas as tarefas Concluir o filme Concluir a tarefa Eu carrego ele pra cá Vamos só ver um pouquinho mais Aqui Olha só Os filmes que estão aqui Um bastante coisa Aqui O próprio Brasil Literatura História e Literatura Também coloquei muita coisa Aqui Olha aqui Getúlio Vargas Getúlio com Antônio Ramos O filme Canudos Contando a história Dos sertões Euclides da Cunha Lá Os atores são José Wilker Meleta Severo Cláudio Abril Paulo Betti O velho A história de Luiz Carlos Prestes Esses filmes aqui Não estavam na lista Eu coloquei aqui O dia que durou 21 anos Sobre a ditadura no Brasil O povo brasileiro Hoje eu vi o nome Daquele filme Acho que é A noite Que durou 12 anos Se eu não me engano Um filme que conta A história do Presidente Mujica Aqui tem esse filme Esse seriado aqui Grande Sertão Veredas Com 4 DVDs Se eu não me engano São mais de 8 horas De filme Que é aquele seriado Da Globo Os nomes do Rosa Do Pedro Bial Tem um filme novo Chamado A Hora e a Vez De Augusto Matraga Um filme recente Deve ter no máximo Uns 2 anos O Mutum também Vocês sabem Que o Itamaraty Tem um Um fervor Pela obra de Maranhão Rosa Em muitas provas Do Itamaraty Em muitas provas Do CACD Caem textos Do Guimarães Rosa Então Pelo menos O Grande Sertão Veredas A Hora e a Vez De Augusto Matraga Do Sagarana Você precisa ler E talvez O Primeiras Histórias Também é bom Que você leia No meu caso Eu tenho uma paixão Por Guimarães Rosa Eu comecei lendo O Grande Sertão Veredas E só acabei Depois que eu li O último livro dele Na verdade O último livro que eu li dele Foi o primeiro Que não era nem publicado Era um magma Foi um livro de poesia Publicado Só depois da morte dele Inclusive Muito bem Isso aqui é só Cultura geral Tá Então aqui você tem Todas essas listas De filmes aqui Nazismo Aqui eu coloquei Muita coisa Que tem sobre nazismo Tem a lista de Schindler A Minha Luta Conta a história Do Adolf Hitler Tem um seriado Com Se eu não me engano Oito episódios Do Holocausto Com a Meryl Streep E James Woods É um filme já Mais antigo Tanto a Meryl Streep Como o James Woods Estão bem novinhos aqui A Escola de Sofia O Julgamento de Nuremberg Operação Eichmann Eichmann é um cara Que deixou O mundo perplexo Então tem vários Vários filmes Sobre o Eichmann A Caça do Carrasco Nazista A Solução Final Eichmann In My Hands Eichmann Em Minhas Mãos O Homem que Capturou O Eichmann Com Robert Duval Foi muito bom também Então essa é a solução final Aqui É o julgamento do Eichmann O Eichmann já está preso Não, perdão Não é o julgamento não Aqui o Eichmann já está preso Na solução final O Eichmann já está preso O Eichmann já está preso Então o filme O momento da captura dele E o momento Em que ele é Levado pra Israel Esse filme aqui Operação Final Está no Netflix Com Ben Kingsley Que foi o Gandhi Que fez o Gandhi também Esse filme aqui Conta um pouco Da própria ação Do próprio trabalho Do Eichmann E depois A captura dele Esse filme já começa Aqui com a captura dele A história da captura E do E do E do retorno dele Da viagem dele Pra Israel Nesse filme aqui Ele já está capturado E aqui é toda Toda a questão E o que está em jogo Aqui é como Ele vai ser julgado Do que ele vai ser acusado Então aqui Há uma discussão interessante Aqui sobre o positivismo jurídico E depois aqui Você tem o filme Da Anna Arendt Aqui a protagonista É a Anna Arendt E conta A história Da redação do livro Chamado Eichmann em Jerusalém Que Que é de alguma forma A narrativa Do próprio julgamento De Eichmann Eichmann Foi o único nazista Julgado em Israel Os outros foram julgados Aqui em Nuremberg Ele foi o único nazista Capturado Pelos próprios judeus E foi levado Para Israel E foi julgado em Jerusalém Anna Arendt Assistiu ao julgamento E é esse julgamento Que causa A perplexidade De Anna Arendt A respeito Da Daquilo que a deixou Mais chocada O que a deixou chocada Ao ver Ao ver O Eichmann Não foi o seu aspecto Monstruoso Foi ao contrário Foi perceber que ele Parecia um homem comum Isso Foi o que deixou Isso foi o que a deixou Mais aterrada De alguma forma Ele está dizendo Que qualquer um de nós Poderia fazer O que esse cara fez Então é nesse livro Que ela lança As famosas ideias Os famosos conceitos Da banalidade do mal E do vazio de pensamento Ou da incapacidade de pensar Então esse livro aqui É um livro fundamental Para você entender o nazismo E entender um pouco Da psicologia desse sujeito Que de alguma forma Foi o grande carrasco Do período nazista Então são filmes Que vão deixar Você com uma mente Muito ilustrada Muito figurada Não tem O conteúdo aqui Não é tanto Histórico Mas assistir esses filmes Ajuda a você A segurar mais A informação Que você vai arrancar Dos livros Tá bom? Então eu sugiro Que você assista Esses filmes E são filmes Relativamente selecionados Você vai ter filmes Que são melhores Outros filmes Que não são tão bons Mas vão te ajudar Aqui em América Latina Do século XX Aqui tem o Conflicto das Águas A Casa dos Espíritos De novo com a Meryl Streep E com o Jeremy Irons Com a Glenn Close Também Com o Antônio Bandeira Com a Com a Contrair enquanto estuda E se preparar ao mesmo tempo Então a única coisa que eu quis fazer aqui Foi mostrar pra você Como funciona a questão dos cartões Na movimentação dos cartões Tá bom? Então eu agora vou movimentar os cartões aqui Pra você perceber como que nós vamos organizar Toda a nossa preparação para o CACD Então nós temos aqui uma primeira fase Essa primeira fase ela tem um objetivo Tem um prazo ideal de 30 dias E tem alguns objetivos O objetivo é conhecer o mentorando Fazer com que ele tome consciência Do domínio que ele possui De qualquer um dos conteúdos Fazer com que o mentorando Tome consciência Da qualidade dos seus hábitos de estudos Fazer todas as provas objetivas Fazer todas as provas objetivas Todos os TPS E fazer as provas também Objetivas de francês e espanhol De 2014, 2015 e 2016 Elas não fazem parte do teste pra essa eleição Mas são provas objetivas Então por isso que eu coloquei aqui Fazer todas as provas objetivas Eu vou até ajustar isso aqui Aqui na frente de você Aqui na sua frente Porque a ideia é essa Os TPS Mais Francês Francês e espanhol São as provas São as provas de 2014 E 2015 e 2016 Fazer todo o método como estudar Quando você se inscreve na minha mentoria Você recebe 40 horas de aula Sobre o método Do método como estudar Que são aulas absolutamente importantes Que você precisa fazer Pra melhorar os seus hábitos de estudos Você vai aprender a montar o seu horário de estudos A gente vai fazer isso juntos A gente vai montar o seu calendário de estudos E um dos objetivos mais importantes aqui É fazer com que você instale o seu viés de confirmação Depois eu vou explicar o que eu vejo de confirmação pra você Tá bom? E você vai fazer isso como? Esses aqui são os nossos objetivos Você vai fazer isso como? Preenchendo um formulário Que é esse formulário aqui Com essas perguntas Que vão me dar muitas informações Rapidamente A respeito de você E da sua condição de estudos E do seu empenho E do seu atual Da sua atual situação Pra Do seu atual nível de preparação Para o CACD Então olha só Algumas perguntas de praxe Identificação Qual sua área Por que você quer ser diplomata A quanto tempo você está se preparando Você já fez algum curso preparatório Sobre cursos preparatórios Você já participou de algum CACD Como foi o seu resultado O que você espera de uma assessoria Para o CACD Depois da sua disponibilidade para o estudo Você vai ver que a maioria dos alunos Estão aqui entre 15 e 21 horas semanais Depois quais são as suas atividades diárias Faço cursinho preparatório presencial Faço online Trabalho meio período Trabalho período integral Então você vai simplesmente Responder aqui Cada uma dessas questões E eu vou receber o seu resultado Vou analisar pessoalmente o seu resultado Fale mais sobre o seu tempo de estudo Seus hábitos de estudo Quais foram os últimos 10 livros que você leu Você faz atividades físicas E aí vai, tá vendo? Isso aqui é muito importante Esse trecho aqui é muito importante Deixa eu só fazer uma marca aqui Porque esse trecho aqui Ele é importante Olha só Então Domínio básico das disciplinas Tá? Olha só Isso aqui Então você vai preencher isso aqui Olha só Você vai preencher isso aqui 10 vezes Um para cada disciplina Como você avalia o seu conhecimento de português? Ruim 1 Excelente 10 Comente o seu domínio sobre esta disciplina E quais são as suas dificuldades com esta disciplina Depois vem o francês Depois vem o espanhol O inglês São as mesmas perguntas Para cada uma das disciplinas E você está fazendo aqui O que você está fazendo aqui É uma espécie de avaliação subjetiva E essa avaliação subjetiva Ela vai ser utilizada depois Outra pergunta Você já leu o edital do CSCD? Quais dos manuais do candidato você já leu? Tá bom? Aí você conhece os guias Depois como que você usa a tecnologia Sobre a assessoria personalizada Em quanto tempo você espera ser aprovado? Qual o seu grau de comprometimento? Por que você precisa de uma assessoria? Como você acha que eu posso te ajudar? Você já fez o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem Dos seus hábitos de estudos? Você já terminou as aulas do método como estudar? Bom, e assim vai Essas são as perguntas mais importantes da sua preparação Do início da sua preparação Você vai precisar se inscrever no método como estudar Depois nós vamos ter a nossa primeira sessão Nossa primeira aula Que é justamente a aula em que eu vou apresentar tudo isso aqui pra você Como que você vai fazer tudo Toda essa primeira fase Todos esses primeiros 30 dias Vou pedir pra você fazer todos os TPS E as provas de francês e espanhol Você vai fazer todo o método como estudar Aí depois que você fez todos os TPS A gente vai colocar esses dados numa planilha E nós vamos analisar juntos essas planilhas Porque essas planilhas Essas planilhas Elas vão consolidar Uma série de informações Nós vamos consolidar a sua avaliação subjetiva A sua avaliação objetiva Nós vamos consolidar com o número de páginas Lidas dos manuais dos candidatos Melhor Vamos consolidar com o número de páginas Que você vai precisar ler E o tempo correspondente que você vai ter Pra ler todos os manuais dos candidatos Enfim Nós vamos colocar aqui uma série de informações suas E essas informações Elas vão permitir que nós façamos A criação do seu horário de estudo De forma assim milimétrica O mais exato possível Você vai falar assim pra mim Professor Rubens Eu tenho 20 horas de estudo por semana Muito bem Nós vamos juntar todas essas informações Todos os resultados da sua avaliação Todos os resultados dos seus TPS Nós vamos juntar com a avaliação subjetiva Que você fez nesse formulário Nós vamos pegar os resultados do DASH E eu vou te entregar Eu vou te dar uma devolutiva Que vai te indicar quantas horas Você vai precisar se dedicar A cada disciplina Ou seja, se você falar assim Olha professor Rubens Eu tenho 20 horas pra estudar Tenho 30 horas Esse número 20 Esse número 30 Eles vão para a planilha E a própria planilha Vai dividir o seu horário de estudo Então ela não vai dizer Quais são os dias que você tem que estudar Ela vai dividir Então você vai precisar estudar português 125 minutos Por exemplo Economia 245 minutos Então ela vai te dar esse número Claro, você não precisa estudar 121 minutos E os 121 minutos são 2 horas A gente monta um horário Então a gente vai montar um horário No qual você vai se dedicar 2 horas por semana Ao estudo de português Por exemplo Tá bom Ah, minha fraqueza é política internacional Deu 4 horas pra política internacional Beleza Ao longo da semana Você vai estudar 4 horas Ao longo da semana Você vai estudar 4 horas De política internacional Então Depois que você fizer tudo isso Vai tudo pra uma planilha A planilha vai dar os resultados pra nós E nós vamos sentar juntos E criar o seu horário de estudo E depois nós vamos também criar o seu calendário de estudos Por quê? Porque você tem que entender que você tem períodos de estudos E os períodos de estudos São esses intervalos de 60 minutos 90 minutos 120 minutos Que você se dedica ao estudo Aos exercícios A leitura de uma disciplina Ok? Ao longo do dia você tem 1, 2, 3, 4 períodos de estudos Por exemplo Então Você tem um horário diário O horário é o conjunto dos períodos E o calendário É o conjunto dos horários semanais e mensais Então Você vai perceber Que a revisão dos estudos Você vai fazer todos os dias Todo dia tem revisão dos estudos Mas quais revisões? A revisão 0 e a revisão 1 Então você vai aprender quais são essas revisões também Mas a revisão 2 A revisão 3 A segunda revisão E a terceira revisão Elas são revisões agendadas Então nós vamos agendar esses momentos de revisão Ao longo do seu período de estudos Vamos fazer aqui um calendário de um ano, por exemplo E vamos falar Nesse primeiro mês você vai estudar assim e assim assado No dia tal Faz de conta que você começa do dia 1 E no dia 30 e 31 de janeiro Você vai fazer dois dias de revisão Depois no dia 1 e 2 de março A gente vai fazer as revisões de fevereiro Depois nas primeiras duas semanas de março Você vai fazer as revisões A terceira revisão Que são as revisões de tudo que você estudou Nos seus primeiros 60 dias de estudos Então, se você já viu aquele meu webinário Sobre revisão de estudos Se você já viu aquele meu webinário Com as 5 dicas para diplomacia Lá você já sabe do que eu estou falando Então se você não sabe do que eu estou falando Assista aqueles dois webinários Que estão lá no grupo CACD Como estudar para diplomatas Que eu administro O grupo no Facebook Muito bem Com isso aqui A gente gastou mais ou menos uns 30 dias Aproximadamente 30 dias Se eventualmente você tem pouco tempo de estudo E está no momento em que você está trabalhando muito Sei lá São várias as situações que eu ouço Estou trabalhando muito Estou fazendo alguns cursos agora Já estou fazendo alguns intensivos de línguas Estou com um filho recém-nascido Estou com minha mãe Vem morar comigo E agora estou organizando aqui a minha vida com ela Eu mudei Então geralmente sempre tem alguém Todo mundo está vivendo um certo momento da sua vida E tem que ir se acomodando A essa nova rotina de estudos Com aquela coisa nova Que está se instaurando na sua vida Então As situações são as mais variadas possíveis E essa é a nossa vida Essas são as nossas vicissitudes Então esses 30 dias São os 30 dias de organização e de preparação Pode ser que você demore um pouco mais 45, 60 Às vezes até 90 dias Dependendo do tipo de disponibilidade que você tem Mas não tem problema A gente vai A gente vai tentar pôr ritmo ao seu estudo Mas é um ritmo que caiba ao seu dia a dia Muito bem Concluímos Vamos supor que nós tenhamos concluído Fizemos isso aqui tudo Fizemos isso aqui tudo Preenchimento do formulário Você se inscreveu no método como estudar Fizemos nossa primeira sessão Nossa primeira entrevista Faz de conta que você fez tudo isso aqui Está vendo? Aqui vai te dando a porcentagem De tudo que já está feito Beleza Beleza Fechamos tudo aqui Então esse aqui é o conjunto da fase 1 A fase 1 tem essa entrevista Então Aquela primeira sessão Então aqui eu vou explicar Aqui eu vou anotar quais foram Os assuntos da nossa primeira entrevista Vamos dar por feito também Esse aqui Esse questionário Aquele formulário que você já preencheu Tá bom? Então Considerando que isso aqui nós Nós já passamos pela primeira fase A gente vai puxar a primeira fase para cá Vamos supor que ela já foi concluída a primeira fase Aí você vai colocando aqui em cima Você vai colocando sempre em cima Tá bom? Então aqui É de cima para baixo Daqui é de baixo para cima Depois fizemos a nossa primeira entrevista A gente vai fazer as anotações aqui na nossa primeira entrevista Fizemos aqui a nossa primeira entrevista Aqui tanto faz Aqui a gente pode colocar também Por cima Isso é o de menos Tá? Na verdade isso aqui É preferência Tem gente que gosta Tem gente que gosta de pôr de cima para baixo De baixo para cima Aqui isso aqui não importa Tá? Que é o Menos importante Para nós Aqui o questionário sobre a mentoria Você já respondeu o questionário Então aqui geralmente o que eu costumo fazer É imprimir o questionário Imprimir não Transformar aquele questionário Num pdf Tá? E anexar O questionário Aqui para que você tenha a lembrança De como foi responder esse questionário Pela primeira vez Aí você vai olhar de novo para esse formulário E vai falar assim Puxa vida Eu me autoavaliei 7 em português Na verdade Nas provas objetivas Eu tirei 5 Então Você vai colocar as suas anotações Aí Fecha lá como for Aqui é só um cartão com links Com os links Aqui eu tenho um roteiro Que de alguma forma Repete o pouco isso que eu estou falando Os editais As provas de 2006 a 2018 As planilhas para o preenchimento das respostas Os guias de 2014 a 2017 Os manuais Então você baixou Fez o download Está tudo no seu Tudo no seu No seu drive E pronto Então agora Eu vou te mostrar aqui As planilhas Tá bom? Bom Primeiro lá Eu vou te mostrar as provas Vamos clicar aqui No link Abrir uma nova guia Aqui você tem todas as Aqui ó Os editais Os primeiros passos Os manuais Os guias As planilhas E aqui vamos ver Aqui as provas Então 2006 2007 2008 2009 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 Então aqui Você vai começar a fazer Os TPS de 2014 Tá? Se você quiser fazer As provas anteriores Tudo bem Mas aqui você tem Todas as provas Até 2006 Tá? Então aqui ó Show Então Fase 1 TPS Prova 1 Manhã Gabarito Fase 1 TPS Prova 1 Manhã Que é a prova mesmo Que é o gabarito Que é a prova Prova 2 Tá? Parte da tarde Depois fase 2 Prova escrita em inglês Prova escrita de língua portuguesa Fase 3 Gabarito Definitivo das provas De língua portuguesa É Francesa Espanhola Tá? Enfim Você tem todas as provas aqui Tá? Todas as provas estão aqui Então você não vai precisar ficar procurando Então é só chegar, baixar E gradualmente a gente vai fazendo as provas Você vai fazendo as provas, né? E fazer as provas no roteiro Na forma que eu vou falar pra você fazer É muito importante Então tá bom Então você tem aqui esses materiais aqui As planilhas Vou te mostrar aqui Como vai ser com as planilhas Muito bem Aqui Essa primeira planilha aqui É uma planilha fictícia É só de orientação Tá? Só uma planilha de orientação Pra você saber como que você vai ter que fazer Faz de conta que isso aqui É a planilha de respostas de história mundial Então o preenchimento da planilha é muito simples Basta preencher a coluna R aqui, ó Coluna R aqui, tá vendo aqui? Coluna R aqui R de resposta Em cada uma das provas Na coluna R Coloque C de certo Ou E de errado Só isso Então aqui eu coloco certo Já tá respondido E eu acertei aqui, ó C igual 1, certo Aqui eu coloquei E Esse aqui é o gabarito, ó A coluna G é o gabarito Tá bom? Então não vale olhar aqui na hora de responder, né? Você já tem o gabarito aqui Acertei Coloquei E Acertei Coloquei C Acertei Nesse caso aqui Eu não coloquei nada Então você não sabe E não coloca nada E aí Aí o CESP não vai descontar o ponto seu Aqui a mesma coisa Você Não coloca nada E você não perde Nem ganha o ponto Aqui você acertou o ponto Aqui você errou o ponto Você errou a avaliação Da assertiva Era pra ter colocado o E E você colocou o C Portanto Zero ponto E aqui um ponto negativo Aqui, ó E igual a 1 Erro igual a 1 Tá? Depois Aqui A questão A assertiva 1 Da questão 53 O gabarito era E Você pôs C Zero ponto Ponto negativo Então você errou Você errou E perdeu o ponto O resultado aqui É esse aqui, ó Aqui nós tínhamos 12 assertivas Pra você avaliar Então 5 mais 7 12 Duas Você deixou em branco E duas Você errou Duas você errou Então o que acontece Essa aqui ficou em branco também 3 Você deixou em branco 3 Deixou 3 em branco E Duas você errou Quando você Deixa em branco Você nem ganha Nem perde o ponto Quando você erra Você perde o ponto O ponto é descontado De você Pra evitar que você chute Tá? Então o gabarito Definitivo é a letra G O R é a sua resposta 51 aqui 52 53 O número da questão 1, 2, 3 e 4 São os números Das assertivas Resultado aqui Foi que você Teve 7 acertos Menos 2 erros 5 pontos Então é só pra você entender A lógica Das planilhas Vamos lá Pro TPS De 2014 Então vai funcionar assim Você já tem aqui Todo Aqui Eu vou Aumentar aqui O zoom Diminuir o zoom Pra você ver Tudo prontinho Pra você colocar aqui TPS de 2014 Depois de 2015 2016 2017 2018 Então Então 2015 Ficou pra sempre 2015 Então 2014 Vamos ver como funciona Aqui em 2014 Simples Você vai chegar aqui Você vai chegar aqui Na prova de português Vamos aumentar aqui O nosso zoom Então vamos ver Olha só Você já começa Com todas elas erradas Com menos 56 aqui Porque Estão todas no negativo Nesse caso aqui De política internacional Você já está com um ponto Aqui Positivo Por quê? Porque tem uma questão Que fica anulada Tá bom? Então na questão anulada Você não mexe Então vamos ver aqui C É C 1 Questão 1 Assertiva 1 Eu coloco C Ganhei o ponto Então um ponto positivo Tá vendo? O negativo aqui Já está diminuindo Aqui vou pôr C aqui Pronto Acertei também E aqui Não muda nada Continua negativo E Não, perdão Pus E aqui Então acertei Então um ponto a mais Para mim E aqui Eu acertei Então um ponto a mais Para mim Eu vou errar essa questão Coloquei E Quando a resposta Na verdade era C Então aqui não muda nada Continua negativo Bom É muito simples É só você colocar C ou E Aqui do lado Não vale olhar aqui Tá bom? Não vale olhar aqui Você vai ter que pôr Um papelzinho aqui Para você preencher Na verdade Você está fazendo a prova Você pôs C ou E Na hora que você puser aqui Você já vai ter o gabarito Aqui do seu lado Você não precisa ir lá Olhar o gabarito Já coloquei todo o gabarito Para você Para você aqui Na planilha Tá bom? E aí você vai ter um resultado Aqui Dessa E aqui em cima Você já tem o resultado Da sua prova de português Tá? Já tem o resultado Da sua prova de português Vamos preencher tudo aqui Para você ver rapidinho Então preenchi todas as respostas Aqui Vocês lembram Eram 56 questões Eu errei 10 Então 10 mais 46 56 Eu errei 10 Tá? Acertei 46 E errei 10 Agora eu tenho um desconto de 10 Então eles me tiram Eles me punem Com menos 10 pontos Tá? Resultado Resultado Eu tive 36 pontos em português Tá bom? Acertei 46 Mas como eu tive 10 erros Eu sou penalizado E perco E perco 10 pontos 10 questões certas minhas São perdidas Ok? Então Tá claro isso? Pois bem Então vamos ver lá Ó Aqui em português Tá? Nós temos Portanto Esse resultado aqui Ó 36 acertos Perdão O resultado é de 36 Tive 46 acertos Mas fui punido com Fui punido com É Anulação Fui punido com a perda de 10 pontos Tá? E aí Segue Vamos Vou apagar lá Bom Não Deixa aqui Deixa aqui Então tá bom E aí Eu sigo Eu sigo portanto Eu só fiz a prova de português aqui Eu sigo respondendo agora A prova de política internacional Geografia Na questão anulada eu não mexo Porque ela tá anulada Olha só aqui Esse aqui foi Inglês 1, 2, 3, 4 5 questões anuladas Muita coisa 5 alternativas anuladas Então tá bom Então você preencheu Terminou de preencher O TPS de 2014 Prova de 2014 Os resultados das suas questões Serão consolidados aqui Então nós vamos saber Então nós vamos saber quantos acertos você teve Quantos erros Qual foi o seu resultado No total aqui nós temos 2.060 enunciados avaliados Tá bom 3% deles Eu não sei se eu já preencheu Eu já preenchei alguma coisa aí no português Eu já preenchei alguma coisa aí no português né Mas 3% desses enunciados foram anulados Então restaram Se eu não me engano 1950 Agora eu não lembro Tive que apagar lá Pra ver Pra ver Quantos resultados são mesmo Bom O interessante é que agora São as outras planilhas Essa aqui é uma planilha que eu tenho Na qual eu simplesmente coloco A quantidade de horas de estudos que você tem Então se eu puser Se você tem 40 horas de estudo por semana Mudam todos os cálculos aqui Tá Geralmente o pessoal tem entre 15 e 21 horas de estudo por semana Aqui então tem o número de páginas Do CACD Tá Então em função do número de páginas Eu tenho estimativa de quanto tempo eu teria que estudar Para cada uma dessas disciplinas aqui Visto que o português é 16% Do todo o conteúdo lido História do Brasil 18% De todo o conteúdo lido E assim vai Isso aqui é só uma planilha das páginas dos manuais É um aspecto objetivo que a gente considera aqui Depois nós temos um outro critério objetivo Que é o número de questões da última fase Tá Então veja Há uma certa proximidade em alguns casos Olha só 16% aqui 14% aqui 12% 16% aqui Aqui 6% Aqui 8% Aqui 8% Aqui 8% Aqui subiu um pouquinho né O número de páginas de história do Brasil 18% Mas o número de questões corresponde a 12% História mundial 8% das páginas 8% das páginas Mais 15% das questões A gente consegue comparar isso aqui E o mais importante é Trazer pra cá Sua avaliação subjetiva Temos aqui a sua avaliação subjetiva E a comparação Da sua Da sua nota subjetiva Com a sua nota objetiva Então aqui Nós vamos ter os resultados Da sua nota objetiva Tá E depois Todas essas planilhas vão ser consolidadas Numa planilha Com resultado médio Que vai te dar A quantidade de horas Que você precisa estudar Por semana Justamente em função do resultado Que você teve ali atrás Tá Então como esse aqui Esse cara aqui em tese Tinha 40 horas 2.400 minutos semanais Ele vai ter que se dedicar Ao português 264 minutos A política internacional 320 minutos E assim vai Então isso aqui é muito importante Porque isso vai te dar Vai te dar O seu horário de estudos Como você deve montar O seu horário de estudos E o seu horário de estudos Cara Não é nada mais Nada menos Do que o barco No qual você vai navegar Até o dia da sua aprovação E aqui nós temos o DASH O DASH é o diagnóstico A avaliação da sua aprendizagem Dos seus hábitos de estudos Que você faz Durante o curso Como estudar Tá É uma avaliação Da qualidade Dos seus hábitos de estudos E essa avaliação É feita a partir de 3 critérios Estratégias Táticas E técnicas Então A gente vai conseguir descobrir Se você é melhor Nas estratégias Melhor nas táticas Ou melhor nas técnicas E nós vamos portanto A partir disso Corrigir A sua forma de estudar Para que você Chegue mais perto Do 100% Em todas Em todas as 3 dimensões Então Você fez o método Como estudar O método como estudar É dividido em 3 etapas Você tem As estratégias As táticas As técnicas Então pode ser Que você faça lá E anote Alguma coisa aqui dentro Também Que você não precisa Fazer as anotações Aqui Respeito de nada Mas Se você anotar aqui Você tem Todas as suas anotações Na palma da sua mão Porque você pode entrar No Trello Seja pelo seu computador Seja pelo telefone Seja pelo celular Seja pelo seu smartphone Pelo seu tablet Seja por onde for Tá bom E pois é aquilo Baixou Baixou todo o seu manual Perdão Baixou todos os seus materiais Pega aqui E puxa pra cá Pronto Tá Então aqui E assim sucessivamente Agora Vamos lá aqui Então você na primeira fase Vai ter uma primeira rodada De TPS Você vai ter que fazer Todos os TPS Tá E as provas De francês e espanhol Então 2014 Fez de 2014 Fez de 2015 Fez de 2016 E depois que os TPS Tiverem sido feitos Você vai colocar Os resultados na planilha E nós vamos Analisar a sua planilha Tá bom Isso da análise É muito importante Pode ser que aqui A gente faça Uma segunda entrevista Ainda nesses 30 dias Tá E aqui você vai anotar Eu vou anotar O que nós conversamos Na segunda entrevista Na segunda entrevista E assim sucessivamente Aí começamos a segunda fase A segunda fase De preparação Tá bom Aqui nós temos outros objetivos E são muito simples São Então os nossos objetivos São simplesmente Fazer a leitura completa Dos manuais do candidato E depois refazer os TPS Na condição de simulado Lá na primeira rodada do TPS Deixa eu colocar lá Que eu não falei isso pra você Aqui ó Primeira rodada de TPS Aqui ó Você vai fazer vagarosamente Aqui ó Primeira rodada vagarosamente Você não vai fazer Você não vai fazer Como se fosse um simulado Você vai fazer simplesmente Pra você se familiarizar Com o conteúdo Pra você criar o seu viés De confirmação Criar a sua percepção dirigida Isso Depois vem a segunda rodada Então na segunda rodada Você vai ler todos Os seus manuais E nós vamos refazer os TPS Vamos avaliar o crescimento E reajustar o seu horário De estudo se necessário Tá bom De repente você Adiantou muito Em história do Brasil Você ficou muito bom Você viu que você tá bom Em história do Brasil Você tem facilidade Pra estudar a história do Brasil Mas tá com muita dificuldade Aqui em economia Então Em função dos seus resultados Em função da sua percepção A gente vai Fazer os ajustes Nós vamos fazer Os ajustes necessários Para você continuar estudando Então Você vai ver aqui Então o primeiro ciclo Esse ciclo 1 aqui É o ciclo de leitura dos manuais Então vamos aqui Para a bibliografia Olha só C1 Manual do candidato Tá A fase 1 Esses cartões das fases Nós vamos deixá-los aqui Inicialmente nós vamos deixá-los aqui Aqui é o que está rodando Então fases e metas Você estava fazendo aqui Você estava fazendo Nós estamos Nós estamos Então os cartões aqui De fases e metas A partir do momento que nós Estivermos realizando Eles vão estar aqui Então o método Como estudar Vai ficar aqui Tá Isso faz parte Dessa primeira meta A primeira rodada Vai ficar aqui E depois que você Então isso aqui É o que está em andamento Isso aqui é o que está em andamento Tá bom Primeira fase em andamento Depois Concluiu Vai tudo lá pro Concluiu Vai tudo lá pro final Tá Para Para a conclusão Para a conclusão Muito bem Muito bem E depois nós vamos Para a nossa segunda fase Então concluímos aqui A primeira fase Encerramos a primeira fase Inteirinha Vamos gastar aqui Uns 30 dias Aproximadamente Pode ser que nessa fase Aqui você tenha Assistido a um filme Assistido a dois filmes E foi ótimo Você vai colocando Tudo que você fez aqui Tá Então nós arrastamos Você viu que nós Fizemos esse trabalho Aqui de Arrastar Os cartões Até aqui Tá Para a lista concluída Então é para você pegar A lógica Do que nós estamos fazendo Mas a gente poderia ter feito De um outro jeito Nós poderíamos simplesmente Ter Quer ver Feito isso aqui Nós poderíamos Simplesmente Nós poderíamos Simplesmente Ter pego aqui Método como estudar Táticas Já fiz Já concluí Então mover Para o concluído Mover para Planejamento Concluído Acabou Posição 9 Beleza Concluí Foi para o concluído O dash Fiz o dash Fiz o dash Mover Para onde? Para a lista Concluído Posição 10 Voltou Simples assim Tá Então vamos verificar Se eles foram para lá mesmo Aqui ó Método como estudar O dash Eles vieram para cá E assim vai E assim nós vamos Terminando tudo Que nós temos que fazer aqui Vamos começar aqui A nossa segunda fase Tá bom Nossa segunda fase Vamos colocar a segunda fase Para ali A lista Fases e metas Aqui ó Fases e metas Então Nós temos agora Que fazer o que? Nós temos que Ler os manuais Manual do candidato Aqui ó Pá 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 Um por um Certo? Então o que nós vamos fazer? Pegar os manuais Do candidato Aqui ó Vamos colocar aqui Manuais do candidato Ciclo 1 Manual do candidato Então Isso aqui é interessante Toda a bibliografia Já está classificada Em ciclos O que você vai ler No ciclo 1 O que você vai ler No ciclo 2 No ciclo 3 No ciclo 4 E em algumas No ciclo 5 Manual do candidato De história do Brasil Vamos puxar ele pra cá Manual do candidato De história do Brasil Depois Manual do candidato Manual do candidato De história Mundial e contemporânea Colocamos ele pra cá Bom Não vou puxar todos aqui Só esses três Pra você perceber Como que a gente vai Se movimentando Então agora Nós estamos vendo aqui Manual do candidato Manual do candidato Português De história do Brasil De história mundial e contemporânea Na verdade Nós colocaremos aqui Todos os do ciclo 1 Tá bem? Pois bem E assim sucessivamente Pode ser que você faça Aqui as anotações Do manual do candidato Aqui dentro mesmo Tá? Você pode fazer As anotações De português Sei lá Algum assunto Que você não sabe Muito difícil pra você Você pode fazer A sua anotação Aqui dentro É uma possibilidade Mas você também pode Fazer a anotação Dentro de cada um dos pontos Então Agora Nós estamos aqui No ciclo 1 No ciclo 1 No ciclo 1 De cada uma dessas matérias Tá bom? Então vamos pegar o que aqui? Vamos pegar Vamos começar estudando É Sistema gráfico Ortografia Acentuação Pontuação Elegibilidade São São os temas Do primeiro ponto Do edital Então vem pra cá Então Primeiro ciclo de estudos Vamos lá Eu vou estudar De história Nosso primeiro ponto Vai ser Período colonial A configuração Territorial Da América Portuguesa Primeiro ponto De História mundial Na revolução industrial Na revolução industrial Você vai fazer a primeira revisão Você vai aprender Como que faz a primeira revisão Depois você vai fazer A segunda revisão Depois você vai fazer A terceira revisão Tá? É claro Cada ponto aqui Eles não vão dar certinho Tá? Eles não vão dar certo Eles não estarão Ao mesmo tempo Nas mesmas listas Pode ser que Você tenha avançado Um pouco mais Numa disciplina Tenha avançado Um pouco menos Numa disciplina Então a ideia É você ir Ir caminhando Muito provavelmente Nos primeiros 30 dias Esses pontos Estarão aqui Nessas duas listas Depois você vai parar Um dia Vai parar dois dias Fazer a segunda revisão Tá? E depois você vai E depois você vai parar Duas semanas E vai fazer a terceira revisão Então vai trazendo Os seus pontos Pra cá Eles vão caminhando Eles vão caminhando Tá claro? Sim? Muito bem Até que você vai fazer Uma quarta revisão Vai fazer os resumos E finalmente Os seus pontos Estarão aqui Na Na conclusão Tá bom? Outra coisa que você pode fazer Pra indicar Que ele foi concluído É por exemplo Colocar uma data de entrega Né? Então Você Vamos imaginar Que você concluiu Esse estudo aqui No dia No dia Dois de fevereiro De dois mil e dezenove Dois de fevereiro De dois mil e dezenove Você põe lá Se você for trabalhar Com datas A sua previsão Acabar esse assunto No dia dois de fevereiro Aí você simplesmente Acabou a matéria Acabou esse assunto Você põe lá Conclusão Dia dois de fevereiro Percebe? Então Aqui você pode fazer A anotação Que você quiser Aqui você pode Juntar gráficos Então Por exemplo Faz de conta Que você estudou Num livro físico E você Leu ali Um trecho Muito importante Você pode Fotografar Esse trecho E colocar Esse trecho Aqui dentro Com o anexo Vamos pegar Uma página Qualquer Aqui Porque Coloquei só Uma foto Aqui Poderia ser A foto De uma página De um livro Que eu li Poderia ser O print De uma página No Kindle Poderia ser O print De uma página Do meu caderno Eu fiz a anotação Manual E a anotação Ficou muito boa Aquele assunto É muito importante Ou pode ser Um print Uma foto Que você tirou Por exemplo De uma das páginas Do manual Dos candidatos Então olha só Que legal Olha só Como vai ficar Isso aqui Você vai Fechar aqui Fechou aqui Tá bom Ele fica aqui O texto fica aqui Se ficar muito poluído Não tem problema Você vai clicar lá E não vai deixar Quer ver Onde está Aqui ó Remover capa Ele tira da capa Ele desaparece Ele continua aqui dentro Mas ele desaparece Esse lado do cartão Tá Então Em tese É assim que funciona O Trello Tá Mexendo cartões Movimentando cartões E cada cartão Seu aqui É uma tarefa Então A segunda fase A nossa segunda fase Ela é marcada Basicamente Pela leitura Dos manuais Do candidato Ah professor Mas O professor Fulano de tal Lá no cursinho Que eu faço Me disseram Que os manuais Do candidato Eles são insuficientes Eles estão certos Eles estão Absolutamente certos Os manuais Do candidato São insuficientes Da mesma forma Como qualquer outro livro É insuficiente Todos os livros Que você pegar Por si só Individualmente Eles serão insuficientes Agora Veja bem isso Você tem um privilégio Aqui com essa Escolha que você fez De se preparar Para o CACD Em primeiro lugar Porque até um tempo atrás O CACD Te dava um guia Com a bibliografia Cara Olha que maravilha Qual é o concurso Que tem uma bibliografia Organizada Que serve De diretriz De orientação Para você estudar Tá bom Então você tem Uma bibliografia Já prévia Que você pode Confiar nela E começar A sua preparação Por ela Mais que isso A banca Oferece De graça Em PDF Um manual Para cada disciplina Então veja só Se tem cabimento Um negócio desse Você vai se preparar Para o único concurso Que te dá Não só a bibliografia Como te dá Os manuais Para você ler E se preparar Para esse concurso E você pega E alguém chega e fala Que o manual Não serve para nada Né Então a banca Prepara Preparou Preparava um guia Antes a banca Prepara os manuais Para você estudar Para falar assim Olha Isso aqui é o mínimo Que você tem que saber E vem alguém E fala Olha Não usa os manuais Porque os manuais São insuficientes Os manuais Não sei o que É um absurdo Mas não tenha dúvida Não tenha dúvida Você tem que começar Pelos manuais É o ponto de partida Tá bem O ponto de partida Aqui para nós Dentro da nossa metodologia É aquilo lá Que eu te farei Tá Vai começar pelos TPS Enfim Aqueles 30 dias nossos Iniciais Mas o estudo para valer A leitura para valer São os manuais do candidato Não tem outro lugar Para você começar Você vai começar por eles E a leitura deles É insuficiente É insuficiente Mas você vai crescer Muito com eles A base de estudo São os manuais Então você não pode Prescindir disso Tá bom E depois Outra coisa que faz Esse concurso Um concurso privilegiado É que os candidatos Aprovados Tradicionalmente Eles fazem Um guia Indicando para você As melhores E as piores Respostas do concurso Nos quais eles foram Aprovados Então Não tem nenhum concurso Que te dê tudo isso De mão beijada Te dê um guia Com as orientações Bibliográficas Te dê os manuais E os candidatos Aprovados Ainda fazem um guia Contando como eles Estudaram Quais são as suas Características E indicando quais foram As melhores e as piores Respostas Do concurso Então você tem Muita coisa dada E muita coisa Que vai servir Para você Se organizar E se preparar De uma forma Não só decente Como de uma forma Absolutamente suficiente Para você Ser aprovado O mais rapidamente possível Então Concluímos aqui Faz de conta Que você concluiu Aqui o manual Do candidato de português Inglês Para todos eles Tá bom Vai marcando aqui Cada um deles Isso aqui é muito legal Então aqui eu calculo Aqui é uma estimativa Que eu faço Em cima de um número Que eu tenho aqui De horas disponíveis De estudos Mas eu não vou falar Para vocês esse número Aqui agora Porque aqui não interessa Mas a minha estimativa É de que você vai gastar Mais ou menos Uns quatro meses De três a quatro meses Para ler todos os manuais Do candidato Aproximadamente São três mil páginas Se você dividir Três mil páginas Por Vamos pôr aí Cinquenta Você vai ter Quantos dias Então se você dividir As três mil páginas Por cinquenta páginas Mais ou menos De leitura por dia Leitura bem feita Não adianta ler Na correria também Você tem sessenta dias Sessenta dias São dois meses Tá Se você ler Se você ler Portanto Apenas Doze Treze páginas Por dia Isso é muito pouco Você vai demorar Quatro meses Percebe Então Aqui O tempo O tempo aqui Ele está Mais ou menos Mais ou menos Equilibrado O que vai mudar É a sua disponibilidade De tempo Tá bom Isso aqui é o importante Quanto tempo você vai Quanto tempo você vai gastar Para ler cada um dos seus Cada um dos manuais A questão É a seguinte Eu sou bom de português Então Muito provavelmente O meu manual de português Vai ser lido e estudado Com um pouco mais De rapidez Do que o meu manual de economia Eu não sei nada de economia Eu sou analfabeto de economia Então economia Eu vou ter que fazer Um pouco mais de exercício Vai ser um pouco mais complicado Então a gente vai Vai fazendo esse equilíbrio Disciplinas com mais facilidade Disciplinas com menos facilidade Ou com mais dificuldade Mas isso aqui é um Mas isso aqui é um roteiro Isso aqui não é uma camisa de força Tá bem É um roteiro que vai te ajudar A não se perder no meio do caminho Então acabamos de ler Cada um dos manuais Aí cada um dos manuais Esse cartãozinho da fase 2 Vai lá para o concluído Tá E vamos ganhar tempo aqui Aí você vai fazer A segunda rodada dos TPS E depois nós vamos para a terceira rodada Para a terceira fase Aí nós vamos para a terceira fase Que é a fase de aprofundamento Nessa fase nós teremos depois Os seguintes objetivos Estudar com mais velocidade e consistência Aprofundar o conhecimento Com leituras suplementares E com os guias Os guias são os materiais Que vão te ajudar Na preparação das provas subjetivas Então até aqui A gente estava mais concentrado Nas provas objetivas Ok Mas de qualquer forma Todo o conteúdo Todo o conteúdo aprendido Para a fase objetiva Vai ser utilizado Para a fase subjetiva também Bom E aqui utilizar o horário ciclo Com os guias do candidato Os guias do candidato São pequenos Você vai gastar uma semana Para ler todos eles Até menos E depois vamos ler Dois ou três livros Fundamentais De cada uma das disciplinas Refazer todas as provas objetivas E fazer as provas subjetivas Então essa aqui É a nossa terceira fase Percebem? Mas tudo isso Você vai fazer com orientação Não é fazendo com a minha orientação Tudo isso aqui vai ser Muito mais fácil para você Depois a fase quatro Que é uma fase Que vai ser basicamente Só de exercícios Tá bom? Então pessoal Esse aqui é mais ou menos O roteiro Deixa eu mostrar para você De novo aqui Livros Os livros Então Livro História do Brasil C2 Ciclo 2 O livro do Boris Fausto História do Brasil Tá? No ciclo 3 O livro Formação das Almas Depois a Emília Viotti Depois o livro do Faoro Tá? E aí vai Livro E aí vai Ciclo 4 E assim sucessivamente Depois Mesma coisa Tem a divisão dos ciclos Aqui para cada uma das disciplinas Subsequentes E assim segue Gente Assim segue Mesma coisa aqui com os livros Os vídeos Os vídeos você vai vendo Se você quiser assistir Se quiser Se te ajudar Se não te ajudar Você não assiste De alguma forma Se você é um desses caras Viciados em séries Netflix Qualquer coisa assim Né? O que você tem que fazer De alguma forma Enriquecer o seu período de lazer Então Tá cansado Pega um desses filmes aqui Procura no Youtube Ou então Sei lá Luga Se tiver alguma locadora Na sua cidade ainda Tá? Ou compra os filmes aí Tem tanto site Que vende filme aí Tá? Então É É isso A ideia aqui é essa Tá? E a próxima fase É você tomando posse No Itamaraty Essa que é a grande graça De tudo isso Então gente Organizar o seu estudo É fundamental Sem um estudo organizado Você vai ficar rodando Feito barata tonta Fazendo um zigue-zague Feito um retardado Indo pra lá e pra cá Você faz um Uma prova hoje Em 2018 E tira Sei lá 60 pontos E depois Na prova de Na prova de 2019 Você Tira 50 pontos Aí você fica sem saber Por que que você Estudou tanto E foi tão mal Diminuiu a sua pontuação Porque você estudou errado Tem jeito Estudou errado Estudou errado Você Não aprende Não aprende Não avança Não cresce em conhecimento E só se prejudica Porque você vai perder tempo Você vai perder Muito dinheiro Vai ter um desgaste emocional Ferrado Além de toda a cobrança familiar Pô, mas não passou ainda Só tá estudando Não trabalha Toda aquela conversa Que eu que já fui concurseiro Já ouvi E que sei que os meus Alunos são São Prejudicados Com esse tipo de conversa Então Além do desafio Que é ser aprovado no concurso Muitas vezes você ainda tem Que superar Os obstáculos Que são colocados Não só por você Mas pela sua família Também Que muitas vezes não te apoia E enfim Eu sei como que é Toda essa parada Meu amigo Por hoje é só A ideia aqui Era simplesmente Mostrar pra você Como você pode usar Essa ferramenta do Trello Como você pode Organizar os seus estudos E se você tiver E se você tiver Interesse em contratar A mentoria Você pode conversar comigo Você tem o meu contato Aqui Nas redes sociais No Youtube No Facebook Meu WhatsApp Está distribuído Por todos os lugares Então É muito fácil Me encontrar Meu WhatsApp é 12983055500 Se você entrar no site HTTP Se você entrar no site Comoestudar.com.br Você também vai me encontrar lá Você vai encontrar Os meus dados Vai encontrar As informações Vai ter um vídeo No qual eu faço A apresentação Da Você vai encontrar um vídeo No qual eu faço Também a apresentação Da minha mentoria Então é isso O que eu aconselho É que você Se junte a nós Junte-se a nós Para que você Consiga chegar No Itamaraty No Palácio do Itamaraty O mais rápido possível Esse aqui é o charme da coisa Chegar lá o mais rápido possível Furar a fila aqui Não é crime Furar a fila aqui É apenas Um ato de estratégia De inteligência E de maturidade intelectual Porque Se você olhar Para os grandes expertos Em todas as áreas Todos eles tiveram Grandes treinadores Todos eles tiveram Ajuda Todos eles tiveram Mentores Se você tem um cara Que joga xadrez Ele tem um treinador De xadrez Se você tem um cara Que nada Ele tem um treinador De natação Tá bem Se você está Se preparando Num cursinho Pode ser que um Dos seus professores Seja uma espécie De mentor Para você Agora se você Está sem cursinho Nenhum Se você não sabe Por onde ir Ou mesmo se você Estiver fazendo um cursinho Online Qualquer coisa assim Você pode se beneficiar Da nossa mentoria Da nossa colaboração E isso vai fazer Com que você estude Com mais inteligência Que você estude Com mais consistência Que você aprenda Com mais velocidade E que o conteúdo Aprendido Seja mais permanente E mais duradouro Na sua memória E essa permanência Vai ser o suficiente Para que você Chegue lá No dia da sua prova Depois de um Ou no máximo Dois anos de preparação E arrebente E vá muito bem E seja aprovado Sem muito sofrimento Tá bom Um grande abraço E até mais Vai vir cá Tchau